Eu tenho 17 anos de idade e hoje eu vim desabafar com vocês. Eu venho de uma família bem grande. Nós somos seis irmãos e eu sou a segunda mais velha. Durante seis gerações, ou seja, meus tataravós, os meus bisavós, os meus avós, os meus pais e nós que somos filhos, nós vivemos a favor das expressões e criatividades artísticas. Sendo que eu tenho muitos primos e primas. Todos desse mundo. Então a pressão sobre mim sempre foi muito, muito, muito grande e muito pesada. Filha, você sempre será a melhor do balé. Filha, você vai ser a melhor do violino. Filha, você vai ser a melhor do piano. Era o que minha mãe falava com os olhos cheios de expectativa ao fazer um penteado ou me vestir pra minha próxima aula. Então eu sempre me prontifiquei a esse universo. Aula de piano, aula de balé, aula de violino e aula de canto. Em meio a tanta arte, a tanta dedicação, buscando a perfeição em cada passo que eu desse, em cada coisa que eu fizesse, ser perfeita, me expressasse. Mas eu fazia tudo em busca dessa perfeição, em cada passo, em cada detalhe, em cada movimento que eu vier a fazer. Eu buscava ser melhor a cada dia pra ser perfeita. Mas a busca por essa perfeição me travou um transtorno pesado, que foi a bulimia. A bulimia, pra quem não sabe, é um transtorno alimentar, que muitas vezes é se dado pelo constante medo e angústia. Você come, você acaba tendo diarreias ou vômito. Uma crise existencial de ansiedade, de perfeição, porque eu não podia falhar. Eu não podia. Mas eu não tinha o carinho e o apreço dos meus pais para com a minha falha. Porque eu tinha que ser perfeita. E em uma dessas, eu tava numa apresentação e eu simplesmente desmaiei. Desmaiei, talvez porque eu não me alimentava bem, eu não tomava água como deveria ou não descansava. A minha mente, o meu corpo. Eu era apenas uma criança buscando essa incansável perfeição aos olhos dos meus pais. Uma expectativa que nunca foi exatamente minha, apesar da arte correr nas minhas veias, incendeiar os meus olhos. Esse dia, a minha mãe falou muitas coisas pra mim, pesada. Nada foi tão triste quanto as palavras dela. Você deveria ter se dedicado mais. Você deveria ter feito mais. Como que você me passa uma vergonha de desmaiar em meio a uma apresentação? Fiquei com vergonha de você ser minha filha. Palavras pesadas que doeram a alma. A minha mente nunca mais foi a mesma. Até chegar o dia de uma competição. Não, competição de violino. Eu me dediquei tanto. Eu passei horas e horas do meu dia. Eu forçava, eu estudava, eu não dormia, eu lia, eu decorava tudo. Eu repetia e repetia e repetia e repetia. Eu fiz de tudo. Fiquei em segundo lugar. E o silêncio dentro do carro, no final, era assustador. E em busca de uma aprovação ou de um mero reconhecimento pelo segundo lugar, eu escuto. O segundo lugar é o primeiro lugar dos fracassados. Eu não tenho que te parabenizar por isso. Bom, até hoje eu ainda vivo inseguranças e traumas. Eu busco ser boa no que eu faço. Eu busco ter excelência no que eu faço. Mas ainda assim não consegui o meu reconhecimento e o meu espaço. Travo uma triste solidão em meio à minha busca pela cura para deixar esse transtorno a me alimentar que ainda me corrompe. Mas os meus demônios não me permitem. E eu sofro muito com isso. Talvez palavras de afirmação vindo de fora possam esquentar o meu coração e a aprovação que eu busco de dentro da minha casa. Mas acreditem, a arte ainda corre em minhas veias. E eu amo o que eu faço. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe essa história exatamente por conta, né? Primeiro, dessa aprovação que ela busca da família dela, que acabou desenvolvendo um transtorno alimentar. E aí a gente vai ler um pouquinho sobre a bulimia. E olha só, que interessante. A bulimia é um transtorno alimentar grave, marcado por compulsão, seguido do método para evitar o ganho de peso. A bulimia é um transtorno alimentar possivelmente fatal. Os sintomas, geralmente, é diagnosticado pela própria pessoa porque as pessoas que têm essa doença têm compulsão por comer. Elas tomam medidas para evitar o ganho de peso e normalmente significa vômitos. No entanto, também pode incluir excesso de exercício físico ou excesso de jejum. Olha o que a pessoa pode ter. Tipos de dor, queimação no peito. No comportamento, a pessoa pode começar a querer se automutilar, um comportamento compulsivo, compulsão alimentar, impulsividade, vômito depois de comer compulsivamente ou falta de moderação. No corpo, o que pode gerar na pessoa? Aversão a alimentos, desidratação, fadiga, fome ou distúrbios no equilíbrio hidroeletrólico, que é água e eletrólitos. No humor, pode desenvolver ansiedade, culpa, descontentamento geral, mudanças no humor ou raiva em excesso. No peso, a pessoa pode ficar abaixo do peso, alterações no corpo ou muito perda de peso rápido. Na menstruação mulherada, ausência de menstruação ou menstruação irregular. No aparelho, gastrointestinal, constipação ou estômago não digere totalmente os alimentos. Sensorial, anormalidade no paladar ou redução no paladar. Sabe quando você vai comer, hum, essa textura me incomoda e tal. Pode ser um dos sintomas. Na boca, cáries dentares ou uma boca muito seca. Também é comum, depressão, dor de garganta, inanição, sensibilidade ou frio ou úlcera gástrica. E aí, gente, o tratamento, olha que bizarro. O tratamento é feito por meio de terapia e uso de antidepressivos. E esses tratamentos incluem medicamentos e educação nutricional. Esse tratamento precisa de um grupo de apoio, uma terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitiva, terapia comportamental dialética, intervenção psicológica, psicoterapia interpessoal, terapia familiar, medicamentos, inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Especialistas que trabalham com isso, tá, gente? Gente, psicólogo clínico, nutricionista, psiquiatra e clínico geral. Muitas pessoas acreditam que, ah, eu tô com um problema aqui na minha menstruação, vou no ginecologista, e o problema às vezes tá lá na sua alimentação. Ah, eu tô sentindo a minha boca muito seca, eu tô sentindo isso, isso e aquilo. A pessoa pensa que é uma coisinha, um detalhe, na verdade é um outro sintoma, é uma outra situação, né? Então, é muito importante você tá com a sua saúde em primeiro lugar, sua saúde regulada, buscando médicos, tendo acompanhamentos, né? Infelizmente, essa menina, ela não tem esse apoio materno e paterno para a saúde dela, ela tem muito apoio para a arte, né? Pelo que eu vi aqui, a arte dela é muito apoiada pelos pais, querem, inclusive, que ela seja melhor em tudo. Mas se a nossa saúde não estiver bem, nada na nossa vida fica bem. Então, ó, olho, tá bom? E se você já passou por algum tipo de pressão, se você precisa de um médico, procura ajuda, vai num especialista, se cuida e se trate, coloque a saúde de vocês em primeiro lugar, depois você vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, gente, porque se você não tiver saúde, você não tem nada, a saúde sempre é em primeiro lugar, tá bom? Então, eu trouxe essa história muito para a gente poder falar sobre isso, e principalmente sobre bulimia, porque a gente nunca tinha falado sobre isso aqui no canal. Se você já passou por algum transtorno também, me manda no stories, canaldietepaula.com, curta, comenta, compartilha, ativa as notificações, vídeo segunda, quarta, sexta, meio-dia, um beijo e até o próximo vídeo.